As crianças precisam ser cuidadas e protegidas, ter direitos e deveres. O Estatuto da Criança e Adolescente tem o objetivo de prever isso e o momento para a divulgação deste Estatuto foi realizado em Novo Hamburgo. A Semaneca, Semana para a Divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ocorreu entre 14 e 18 de julho, foi um momento que teve grande êxito. Foi o que contou Andiara Zanella, coordenadora do Conselho Tutelar em Novo Hamburgo. Nós tivemos uma oportunidade de apresentar o Estatuto da Criança e Adolescente para o público com o qual ele realmente é direcionado, que são crianças e adolescentes. Então nós estivemos em diversos momentos, em diversas escolas, apresentando o Estatuto e a gente teve um respaldo e um retorno muito positivo, porque nós observamos que realmente, principalmente os adolescentes, não têm o conhecimento efetivo do que é o Estatuto e eles entenderam que, além de garantir direitos, o Estatuto também preconiza deveres. Então foi uma troca de conhecimento muito interessante. Atividades como palestras sobre o Estatuto foram ministradas pelos conselheiros tutelares nas escolas do município. Além de plantões para atendimento, que foram realizados nos bairros Canudos e Santo Afonso, marcaram a Semana. De acordo com Madalena Soares, coordenadora do Conselho Tutelar, a Semaneca foi também um momento para a conscientização. Eu acredito que sim, o Semaneca foi um momento de interagir com a comunidade, de dizer que o Conselho Tutelar abre, ele não é um órgão de gabinete, onde ele só recebe a demanda. Então, na verdade, nós não queremos trabalhar só com a prevenção, mas a gente quer trabalhar com a prevenção e também fazendo com que a comunidade seja protagonista dessa ação. E como que eles vão fazer esse protagonismo se eles não conhecem o ECA, se eles não sabem quais são os seus direitos? É através desse conhecimento. Então, o Conselho Tutelar vem agora com o Semaneca, trazendo para a comunidade, para a rede de atendimento, quais são as atribuições que o Conselho Tutelar tem, quais são os direitos que a criança possui, quais são os deveres, porque a gente também tem que trazer isso. A criança e o adolescente, eles não têm só direitos, eles têm direitos e deveres. Então, quando se trata de um coletivo, nós temos que reforçar isso. Nós somos cidadãos, temos os nossos direitos, mas nós temos os nossos deveres. Então, isso se faz mediante a conversa, o diálogo, e tecer redes, trazer o Semaneca, é isso. Esse é o objetivo que a gente tem. Acredito que tenha sido alcançado, no momento em que a gente tem as pessoas interessadas, que são as pessoas que fazem com que esse trabalho se concretize. E aí E aí E aí